Água Água Amor Amor Janela Janela Sofá Cadeira Cachorro Avião Chinelos Pão Pão Calçada Calçada Gato 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 Porta Porta Café 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 Caneta Caneta Cabelos 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 Caneca Caneca Ventilador 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 Mulher 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 Mar Mar Mão 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 Roupas 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 Tênis 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 Biscoito 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 Banheiro Vaso sanitário Apartamento Supermercado Supermercado Pimentão amarelo Pimentão amarelo Botas de chuva Botas de chuva Posto de gasolina Posto de gasolina Calças Calças Estrada Estrada Hambúrguer Hambúrguer Vento Vento Frutas Frutas Dinheiro Dinheiro Cartão de crédito Cartão de crédito Bolsa Bolsa Carro Carro Sorriso Sorriso Shampoo Shampoo Olhos Olhos Luz Luz Chão Caderno 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 Anel Anel Relógio Relógio Caixa 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 Tomate 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 Sonho Sonho Castelo 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 Sala de estar Sala de estar Boca Boca